Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o violão para todos. Hoje vamos dar sequência à série um minuto, vale muito, e vamos praticar a escala de dó numa série de vai e volta de quatro notas. Com detalhe, vamos fazer em cima do sistema Cagede usando as cinco possibilidades relacionadas aos cinco acordes de dó maior. Acorde número 1, acorde número 2, acorde número 3, acorde número 4 e acorde número 5. Primeiro vamos fazer aqui com a corda solta. A escala, dó, ré, li, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, li, ré, dó. Provavelmente você já conhece, certo? Só que com um detalhezinho, um tempero a mais. Nós vamos tocar em colcheias com swing, ou seja, a primeira nota da colcheia vai valer o dobro da segunda, ela vai ser mais longa, certo? Isso é muito comum no jazz, então a escala ficaria assim, né? Sempre vinculando ao acorde. Só que tem mais um temperozinho ainda. Nós vamos fazer isso com o vá e volta de quatro notas. Como é que funciona isso? É bem simples. É um padrão muito usado, principalmente na hora do improviso. Eu vou usar dó, ré, mi, fá. Cheguei no fá, que é a quarta nota, eu vou voltar para a segunda nota, que é o ré. Ré, mi, fá, sol, dó. Quando eu chegar aqui no dó, eu vou retornar, certo? Então, o pensamento é isso. Dó, ando quatro notas. Volto no ré, que é a próxima nota da escala. Ando quatro notas. Volto no mi e assim vou. E de baixo para cima é a mesma coisa. Dó, si, lá, sol, si, lá, sol, fá. Lá, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, fá, mi, ré, dó, dó. E monta o acorde. Então vai ficar assim, ó. Três, quatro. E aí eu monto o acorde. E repito durante um minuto. Nos próximos vídeos a gente vai fazer na segunda posição, na terceira, na quarta e na quinta. Ok? Então pega o seu violão, pratique um pouco antes e depois tente fazer junto comigo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. Um, dois, três, quatro.